Música Passa a noite e chegava assim e lembrando Que o coronavírus do corpo não há nenhum outro Vida minha, vida minha, vida minha, vida minha A cabeça tava em outro lugar Eu venci, dá venci e bate em mim Mesmo do mais do meu nariz Não tem o dom de chegar Só misturar e soltar-te de novo Comprece que eu cansei de pagar Gosto mesmo atrás de você Vai, eu vou me desculpar outra vez Na esperança de você me perdoar Vai, cadê, calcinho? Oi! 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 Quando eu inventar esperança de novo Passarei neste carro, este mês está ferida É a luta que há reata, que dá um pouco Dessa altura da filha eu não acho direito Passar noite em gelado assim, relembrando Ficou eu no meu corpo, ficou eu no meu corpo E não me ia acabar, me ia ficar minha Quando você me queria eu não quis A cabecinha estava em outro lugar Felicidade em cima de mim Beijo do ar no meu nariz Não me mudou, vou deixar dar Só me estourar e soltar e me dor Não parece que eu canto sem me pagar Hoje eu me estou atrás de você Mas eu vou me desculpar outra vez Na esperança de você me perdoar Quando você me queria eu não quis A cabecinha estava em outro lugar A cabecinha estava em outro lugar É a medicina, a medicina de mim Beijo do ar no meu nariz Não te mudou, vou deixar Não te abertura, não te machucar em outro lugar Só me desculpar, não me desculpar Não te abertura, muito feliz A CIDADE NO BRASIL